Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Polêmica Azessia. Olá meus amigos, aqui quem está falando é José Bar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azessia. E hoje, dia 2 de janeiro de 2020, estamos aqui com o nosso primeiro vídeo do ano. O nosso primeiro vídeo vai falar justamente sobre o Jorge Mário Bugolio, Mário Jorge Bugolio. Você sabe quem é ele? É o Papa Francisco. Exatamente, o Papa Francisco que se envolveu em uma polêmica no dia 31 de dezembro, quando ele agrediu com os tapas da mão uma fiel que lhe exigia uma benção. É verdade, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, porque na verdade falamos sobre o sistema religioso. O sistema religioso engloba vários contextos, inclusive o catolicismo romano. Vamos falar sobre isso, mas é já já, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil e para mais de 30 países, segundo os indicadores do YouTube. E hoje a polêmica da vez aí está envolvendo o senhor Jorge Mário Bugolio. É o Jorge Mário Bugolio que nada mais é do que o Papa Francisco. Esse Papa que, 31 de dezembro, ele se envolveu ali numa polêmica. Nós vamos ver um vídeo em que ele dá alguns tapas na mão de uma fiel que puxa ele pelo braço, exigindo, quem sabe, alguma atenção especial aí do pontífice, né? Então vamos ver o que aconteceu já já. Mas por que eu estou trazendo essa polêmica? Primeiro que muitas pessoas pediram algum comentário sobre o assunto, nos mandaram o vídeo, enfim, postaram em suas redes sociais. Mas eu tenho uma visão diferenciada do Papa Francisco. Tenho uma visão diferenciada dele de um homem humilde, um homem simples, mas que, como eu falei, é homem. Está sujeito, o Paulo disse que estamos sujeitos às paixões. Então está sujeito também a se irritar, a ficar bravo, a rir, chorar, entristecer. É homem como qualquer um. Mas o Papa Francisco sempre passou aquela imagem de serenidade, de pai de todos, aquela imagem angelical, que parece que não tem como ofender ninguém. Só para que vocês entendam um pouquinho, o Papa Francisco é o primeiro Papa sul-americano. O Papa argentino, ele é natural de Buenos Aires. Ele nasceu no dia 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, na Argentina. E ele foi eleito Papa em 13 de março de 2013. Como eu já disse, foi o primeiro Papa latino-americano. E ele é o Papa de número 266. Sucedeu, aliás, o Papa Bento XVI, que sucedeu o Papa João Paulo II, enfim, toda essa história aí que não vem muito ao caso. Só para dar uma pincelada. Mas a imagem que eu tenho do Papa Francisco, é essa imagem que vocês vão ver aí agora, onde ele para o seu carro para abençoar as pessoas ali, atender as pessoas com uma humildade tremenda. Veja esse vídeo e o porquê que nós estamos estranhando a atitude do Papa Francisco. Assista esse vídeo e nós voltamos já. E aí Obrigado! Boa!範ival, bravo, bravo, pravo, bravo. Pração! Bom, 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 bom. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Ele estava andando, isso foi dia 31 de dezembro, quando essa fiel puxou ele pelo braço. Aí eu não sei se ele levou um susto ou se foi um reflexo de uma preocupação com a sua segurança Já que o Papa João Paulo II, eu lembro que em 83, 84, se eu não estou equivocado Eu me recordo que ele levou um tiro, sofreu um atentado Então essas pessoas têm essa preocupação com a sua segurança E de repente ele é puxado bruscamente, ele se assusta E no susto ele acaba tendo uma reação instantânea Sabe quando você está desapercebido e alguém que causa um susto E você de repente até fala algumas bobagem para a pessoa, xinga ou coisa parecida Num momento, num instante, sem planejar nada, mas algo acontece E aí eu deixo o comentário para quem quiser comentar aqui embaixo Bom, seria a agressividade do Papa Francisco? Se isso acontecesse com uma pessoa comum, seria entendido como agressão à mulher? Seria entendido aqui no Brasil como alguém que deveria cair na lei Maria da Penha? Se fosse uma pessoa comum do povo, isso seria entendido como grosseria? Mas foi o Papa, o líder da igreja católica E aí algumas pessoas comentam dizendo que é porque ele é ser humano como outro qualquer Concordo plenamente, ninguém é obrigado a ficar sorrindo 24 horas Tem sim os seus momentos de dificuldade Mas enfim, gerou polêmica Na manhã do dia 1º, que foi ontem, ele se pronunciou na sua primeira missa do ano na Praça São Pedro Onde ele disse que realmente errou e pediu perdão pelo mau exemplo que ele deu aos fiéis A verdade é que seja padre, seja papa, seja presbítero, seja pastor, são seres humanos Estão falhos a errar Desde que essa falha seja uma falha aceitável Nós não podemos aceitar a falha de corrupção, a falha de ladroagem, a falha de maus tratos diretamente Mas é claro que ele é um ser humano, ele ficou muito bravo ali depois De ver que o semblante dele realmente decaiu Fechou o semblante, seguiu o seu caminho Diz a matéria que lá em seguida ele retornou ou retomou a sua postura diante do povo Mas ficou, ficou realmente um negócio meio complicado ali Eu prefiro entender que se trata de realmente um ser humano como outro qualquer E que não teria como ser diferente na hora do reflexo, né Na hora que ela puxou ele, não tem como ele pensar Puxa, eu sou um papa, eu não posso me assustar Não tem como, isso é natural do ser humano Mas, como o vídeo polemizou, e aqui nós somos polêmica pura Resolvi também trazer essa matéria pra você nesse primeiro vídeo do ano de 2020 E não se esqueçam de se inscrever nesse canal É o canal Reconstruindo com Amor Todas as semanas eu estou lá trazendo dicas de relacionamento Contando histórias, enfim É um canal bem interativo Reconstruindo com Amor O canal da família e do relacionamento Entre lá, se inscrevam Compartilhem os vídeos Façam os seus comentários E é claro, deixando o seu like Sejam bem-vindos também ao canal Reconstruindo com Amor Link do canal aqui na descrição do vídeo É isso aí, somos seres humanos E, sendo seres humanos, estamos sujeitos a muitas coisas mesmo Tá bom? Ficam para análise de vocês O que aconteceu com o Papa Francisco O Jorge Mário Bugolio Papa Francisco Papa Argentino Dos Los Hermanos lá de Buenos Aires Tá bom? Vamos chegando por aqui Comente, compartilhe É claro, se inscreve no nosso canal, viu? Estamos chegando aí a 5 mil inscritos É pouco, ainda é pouco Mas as abrangências dos nossos vídeos Têm sido tremendo Temos vídeos aí com mais de 150 mil visualizações Outros um pouco menos É claro que quando o assunto é mais polêmico O povo assiste mais Quando é um assunto mais light, digamos assim O povo parece que passa desapercebido Mas a verdade é que estamos chegando Em mais de 30 países através desse canal E através da sua inscrição Nos ajude mandando esse vídeo pra frente Se inscrevam, não esqueçam Curtam a postagem E façam o seu comentário A todos vocês Eu desejo muita luz Vida e amor Até a próxima pessoal E se inscrevam em nosso canal